Após ficar desanimado e passar temporada nos Estados Unidos, MC Lan recebe apoio de Anitta. Silvio Santos deu o areada no MC Lan e aconselhou a voltar a gravar músicas. Entenda. Canal do Regis na área, com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera, não é segredo pra ninguém que o MC Lan é um cara muito conhecido, né, mano? É um cara muito bem relacionado também na mídia, né, no mainstream principalmente. Ele conhece muita gente, muitos famosos. Mano, o MC Lan tá passando uma temporada nos Estados Unidos. Ele vem aparecendo aí com vários famosos, inclusive nos últimos dias. Ele custou uma foto até com a Anitta, mano. Até com a Anitta, né, trocou umas ideias com a Anitta, ouviu uns conselhos. E o moleque é malandro, mano. Já que ele não tá hypando com música, ele resolveu hypar também nas redes sociais. E nos últimos dias viralizou um vídeo do MC Lan, né, assistindo um jogo do Orlando City, lá nos Estados Unidos, ao lado do Silvio Santos. Pra quem não sabe, o Silvio Santos, ele é sogro do Alexandre Pato, né, mano? O Pato que tá jogando lá no Orlando City. Não tá jogando muito bem, né? O Pato tá um tempão lá, não fez nenhum golzinho ainda. Mas tá recebendo o apoio do sogrão. O Silvio Santos foi visitar, foi assistir a partida e se encontrou com o MC Lan. Mano, MC Lan revelou que ele ouviu vários conselhos do Silvio Santos. Vou colocar todos os detalhes pra vocês. Já vem deixando o like nesse vídeo pra fortalecer a gente. E se inscreve no canal que é muito importante, beleza? Antes de tudo, vou colocar o vídeo aí do MC Lan falando sobre esse encontro dele com o Silvio Santos. Tô aqui, MC Lan novamente. Fiquei sabendo aí da resenha, tô acompanhando a resenha na internet, todo mundo falando sobre o crossover do ano. MC Lan novamente, Silvio Santos, assistindo o jogo do Orlando City. Achando sensacional, rachando o bico de tudo isso, tá ligado? Silvio é um... Tito Silvio é um cara sensacional, um cara muito humano. Mano é uma pessoa especial, de verdade. Conversamos sobre muitas coisas, tá tudo muito curioso sobre tudo que aconteceu. A gente não pode comentar sobre tudo que conversamos, mas ele me deu alguns conselhos de vida, alguns conselhos empresariais, alguns conselhos românticos, alguns conselhos de amor. Falei pra ele que eu tava gostando de alguém, gostando de uma pessoa, gostando de uma ex-namorada aí que voltou da minha vida. Ele falou... Não posso falar o que ele falou, mas continuando. Ele falou pra mim, Lan, a única coisa que eu posso dizer pra você é, volte a lançar suas músicas e volte, porque o Brasil precisa do retorno de MC Lan novamente, o retorno do MC Lan diariamente. Então, já que o Silvio pediu, já que o público pediu, MC Lan diariamente tá de volta, uma música por dia, aguardem. Tito Silvio, vamos pra cima e aguardo vocês em Orlando. Bom, galera, vocês viram aí, né, mano? Até conselho na parte de relacionamento aí, o MC Lan ganhou do Silvio Santos. Mano, você imagina quanto vale passar ali 5, 10, 20 minutos ao lado do Silvio Santos, né, mano? É muito conhecimento, né? Cê é louco. Bom, galera, como eu falei pra vocês, o MC Lan é muito bem relacionado, né, mano? E ele tava num rolê lá em Miami, né, mano? E ele encontrou a Anitta, mano. Se liga, ele postou até algumas fotos com a Anitta aí. Anitta Morgolas, não tem jeito, não sei se a MC Lan pegou, né, pai? Mas ele postou aí, ó. No meu aniversário desse ano, ganhei o melhor presente que eu poderia receber. A sua companhia. Obrigado por acreditar em mim até quando eu mesmo não acreditava mais. Você é especial e sou feliz por ter você em minha vida. Ontem prometemos um ao outro. Vamos dominar o mundo, o cérebro. Anitta Coraçãozinho. E a Anitta comentou, colocou, eee... Bom, mano, sei lá, né? Sei lá, não sei se pegou, se não pegou. Mas a Anitta também não tá tão difícil, não, viu, papai? Ela tá pegando uns caras lá na gringa lá, que a Anitta é daquela safra nova, né, mano? Mulherada aí que pega e não se apega, não tá nem aí, não se apaixona por ninguém. Não fica mais de três meses por ninguém. Duvido nada que a MC Lan pode te dar uns beijos na Anitta lá, hein, mano? Não sei. E a MC Lan postou alguns stories, né, pessoal? Inclusive com o Léo Picom, que é o irmão da Jade Picom, né, mano? Que tá lá no Big Brother, né, ele postou. E em seguida ele postou também que vai fazer uma tatuagem nova pra uma outra mulher, mano. Pra quem será? Será que é pra Anitta, mano? Bom, vou colocar pra vocês entenderem aí, ó. Se liga. Aqui no canal do Reddit o bombardeio é insano, mano. A gente posta uma bomba atrás da outra, não tô nem aí. E na tela vai aparecer os últimos vídeos que eu postei no canal. Já clica aí, já abre uma nova aba pra você não perder nada, demorou? Bom, galera, vamos lá. Vou deixar minha opinião sobre o vídeo aí. Torço muito pro MC Lan, espero que ele volte a soltar músicas mesmo. Uma música por dia, como ele disse. E que o MC Lan seja muito feliz, mano. Volte a estourar aí, volta a ganhar dinheiro, volta a fazer sucesso. Ele sabe como fazer, mano. Só precisava de uma motivação. E, mano, você é louco. Anitta e Silvio Santos. Ele quer mais motivação da onde, mano. Não tem da onde tirar mais. Vamos aguardar. Tô ligadinho aqui. Qualquer novidade do MC Lan, a gente posta pra vocês aí. E é isso, mano. Deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, que é muito importante, demorou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis. Compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe.